Oh, no, no, pã, 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 rã, pã, pã, pã A sociedade é essa, mano, você não pode falar real, mano Eu tô falando de boa, na maior humildade do meu coração, cara Tipo, nós é coleguinha, pá, mas, mano Calma, fio Ah, você tá falando de zoeira? Não, e eu tô falando de boa, mano Não foi nada pra ser agressivo, nada, não, mano Foi pra conversar na sinceridade do coração mesmo Bora lá, rapaziadinha Não diga, fidezinho O cara fez máscara no chão O que é isso? Eu morri! Porra, pelo amor de... Mano, esses caras do MLM que não se sentem. É, mano, imagina, o cara não sabe que é um Jigger Feeder até hoje, mano. Caraca, tá todo mundo aqui, fio. O cara tá level 3 aqui. O cara tá level 3 aqui. O cara tá level 3. O cara tá level 3. Ah, meu f***! Você pegou o Blue? Sim. Beleza. Vou matar a Lelda aí, meu f***. Tô dando stack pro Aldous, mas aí... Não tem como ele não me matar, né? Mas o que que eu faço aqui? Aí o cara pegou Aldous depois. Tá atrasando ele, hein? Ele não tá stackando no nosso vasinho. Roubei aqui, ó. Agora vou roubar o Head dele. E aí, Neliva. Beleza, o Aldous tá mais podre que antes, você acredita? Conseguiu ser mais podre que antes. Ele tá sem mão. Eu não estou suportando mais. Caralho, nossa. Quase que eu perdi. O que é isso? Nossa, ele tá voltando. Ah, sei lá. Tá aqui a bomba lá, meu chefio. Ai, ai, ai. Eu peguei com a senha de gold. Ai, meu chefio. Olha como é bom. Olha quando você faz... Assim, não? Faleceu. Eu não aconselho vocês fazerem, tal. Porque pode dar errado. Mas quando dá certo... Tá vendo como o Fluid... E por que a galera faz tank? A gente faz tank porque é late game, mano. Você vira o tank, mesmo. Late game, você vira o tank, mano. E olha como o Aldous é leashed. Em 6 minutos, ele mal e mal e me matou o quê? Me matou 6 vezes, mano. Aí, o Roger já tem 2k de farm na frente dele. Tchau, 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 tchau. E aí, rapaziada. Suavão. Puxa, a Celdora é meio burra, não sei. Ela se faz. Corre, bergui. Não. Não, o Dory é burra. Ela ficou lá fazendo blue. Eu sou meu Dory, eu faço blue. E aí, o Dory é muito inocente. Não tem nem vergonha em nada. Não é? O maluco joga de vale, né? Mas acho que é ok. Ai, ai. Uma super play incrível do show. Ah, aqui já tá de boa. Não preciso nem matar mais não. Só ficar enrolando. Não. 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 Eita, olha aí, roubou um... Não, mas... Aí, rapaziada, diggerzinho, filho, é com mênico, hein? O peito, o peito, o peito... Barbaridade, bicho! Agora vai todo mundo morrer. Barbaridade, bicho! Barbaridade! Que isso, bicho! Caraca, olha o meu hit básico, filho. Foi mó... Motecão da vida do meu. Caralho. Barbaridade! Faleceu. Faleceu nada, hein? Tá matando ele, né? Mas agora vai morrer. Eu consigo, né, filho? Ah, conseguiu, sim. É... 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 Barbaridade! Ele vai roubar. Nossa... Arbaridade, bicho! Arbaridade, bicho! Ah, agora lascou. Eita, moleque, é o Aldous matando todo mundo agora, fião. Ih, rapaz! Eita, bicho! Agora é o Muyoburg! Tá num daninho muito chato. Agora é o Muyoburg! Agora é o Muyoburg! Ah, bro. Isso me show é ruim. Nossa, ele pode salvar a torre no top, farmar, sei lá o que. Aí, pateticamente, ele morre, ó. Ele tem menos farm do que o time inimigo, cara. Cê é louco. Imagina esse cara como deve ser ruim na ranqueada, hein, rapaziada. Cê é doido. Cara, não sabe nem olhar a farm. O bichinho sabe nem olhar o farm, enfim. Eita, tomei. Calma, Ângelo, já outou. Puta! Caramba, eu apanhei ele e ninguém fez nada, velho, querendo. Morre! Eita, desgrameira. Olha o Aldo, lindo, bicho. Ó, o showzinho agora fez a play, fi, né? Eita, desgrameira. Eita, desgrameira. Eita, desgrameira. Nagato 1, esse daí joga estilão Nagato, hein, mano. Top, mano. Aí, a primeira partidinha de Garzinho Feeder. O Aldo chegou ali morrendo. Chegou tomando raio, bicuda. Tomando mordida de lobo. Olha, um Jigger Feeder que fica prata, já? Já virou isso? Ó, o Jigger Feeder aqui. O Jigger Feeder que fica prata, moleque. Aí, é top, hein. Aí, desligou o hack, Nagato. E aí, ó. E aí, ó.